Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, não é mentira que Bolsonaro esteve numa loja maçônica em 2017. Eu já vou te explicar tudo isso que tá acontecendo, mas antes eu quero pedir, já de começo, assista esse vídeo até o final pra você entender tudo aquilo que vai ser dito nele e também me ajude, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos, né? Realmente, Bolsonaro esteve aí em uma loja maçônica no ano de 2017, mas isso não quer dizer nada do que a esquerda tá querendo aí colocar sobre o presidente. Eles simplesmente acusaram um golpe pesado, né? Eles estão igual aquele boxeador que tomou um cruzado e agora tá aí tentando se segurar nas cordas pra se manter de pé e tentando aí de tudo pra fazer com que o seu candidato se mantenha no pleito. Mas eles não esperavam que ia ser aí uma vitória tão grande dos senadores, dos deputados, dos governadores aliados ao presidente e que o presidente chegaria com tanta força no segundo turno. E pra ajudar, na segunda-feira aí, o rapaz, o Vic Vanilla, que nós já vinculamos o vídeo dele aqui, ele fez um vídeo que, onde ele comemorava no sábado, antes das eleições, ele já tava comemorando a vitória do Nain. Não estamos dizendo que o Nain tem pacto com ele, frequenta lá o templo dele. Não, ele tava ali comemorando, já disse agora que é fake news, que tiraram de contexto, mas tudo isso não passa de balela e conversa porque eles realmente sentiram o golpe, né? Inclusive, eu coloquei esse vídeo aqui no canal, vai tá no final deste vídeo. Se você não assistiu, corre lá pra assistir, porque eu vou te mostrar agora. A campanha do Nain já tá pedindo pra que esse vídeo seja retirado das redes sociais. E você pode até tá perguntando o que que isso tem a ver com o Bolsonaro na maçonaria. Eu já vou te explicar, mas primeiro eu vou te mostrar essa matéria aqui, ó. Campanha de Nain, pra não falar o nome dele, que senão o vídeo cai, pede remoção de vídeo que associa o petista ao... e essa palavra aqui. Tá vendo aqui, ó? A ação se refere a vídeos em que uma pessoa identificada como satanista declara apoio ao Nain. Conteúdo tem sido replicado por eleitores de Bolsonaro contra a campanha do petista. Ou seja, eles realmente acusaram o golpe. Pois bem, né? Foi esse vídeo cair nas redes sociais, começar a viralizar, que aí, meio que instantaneamente, e como num passe de mágica, alguns portais, principalmente aqueles mais voltados pra cor vermelha, começaram a ressuscitar um vídeo de 2017. Nós tivemos o risco ainda muito sério, tão ou mais grave que a condição, que é a questão ideológica. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Às vezes, a gente olha para um país pequeno, como alguns, até menores, que o menor está no nosso, no Estado de Sergipe, que nada tem. E são destaque no mundo. Nós, com todo esse potencial que temos, lamentavelmente, devemos muito ainda... Bolsonaro está numa loja maçônica, pedindo votos, como ele faz em qualquer outro lugar. Inclusive, nós vemos que a fala de Bolsonaro é a mesma. Estando na loja maçônica, estando numa igreja, estando, talvez, aí, num terreiro de umbanda, ou em qualquer outro templo, ele fala da mesma forma. Afinal, ele é um candidato a presidente e tem que ir em todos os lugares buscar os seus votos. Isso não quer dizer que ele é maçom, que ele faz parte da maçonaria. E, se nós analisarmos, nós vamos ver que Bolsonaro não tem o mínimo de requisito de um iniciado. Ele não fala como, ele não está vestido como, e ele não tem os trejeitos de um iniciado. Muito diferente do candidato escolhido pela chapa do Nine para ser vice-presidente, caso ele ganhe. Ele tem um vídeo onde ele manda uma mensagem ali aos irmãos da fraternidade, que, quando ele fala, dá para ver bastante coisa nisso. Veja aí. É com muita alegria que quero trazer um abraço muito fraterno, muito amigo a todos vocês, e destacar a importância da maçonaria no mundo, que sempre esteve presente na defesa da democracia, na defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, presente na queda do absolutismo inglês, presente nos ideais da Revolução Francesa, presente aqui no Brasil. E aí, o que você achou? Mas, o mais interessante, é que as estratégias agora estão ficando desesperadas, né? Primeiro, uma mulher invade uma igreja e começa a falar palavras contra Bolsonaro numa igreja que ele nem estava. Vou te mostrar o vídeo aqui. Olha aí, a matéria do portal Guia-me. E uma mulher aí, que se diz petista, invadiu uma igreja, interrompeu o culto e fez um maior estardalhaço. Fica vendo o vídeo aí. Ou então, pelo emeló. Amém? Então, pode tocar aí. E você pode fazer também. Pode ficar, está tudo tranquilo, viu? Tudo sob controle. Você não vai fazer... Se você não vai fazer por envelope, você vai fazer por meios eletrônicos. Bolsonaro vai pro inferno. Ela falou que o Bolsonaro vai pro inferno. Menino, o julgamento já está acontecendo. E o pastor tirou de letra, né? Não vou calar não, minha filha. Mas, olha, você pode fazer pelo... Demais, né? O pastor ali tirou de letra. Eles estão desesperados, irmão. Tão desesperados, né? Ela fala ali que o Bolsonaro vai pro inferno. Ele solta uma piadinha. Ela fica mais nervosa. Manda ele calar a boca. E ele dá risada. Diz, não vou calar, né? É bom demais ver isso aí. E o nosso querido André Danonez, ele que se voltou todo pra esquerda, que gosta de aproveitar momentos em que estão acontecendo grandes coisas no país pra crescer as suas redes sociais, como já foi na greve dos caminhoneiros, no momento ali que teve a doença mundial e teve o auxílio emergencial. Ele também aproveitou pra se crescer. E agora acionaram ele, né? E ele fez um vídeo ali desesperado. Dizendo que Bolsonaro tinha soltado um vídeo, pelo que parece, tinha soltado um vídeo. E Bolsonaro tava tendo pactos na loja maçônica. Você percebe ali na fala dele que ele nem sabe do que tá falando. Alguém ligou pra ele, provavelmente, falou, olha, tá acontecendo isso e isso e ele resolveu gravar um vídeo, né? Vamos ver o vídeo dele? Olha aqui, irmãos, eu não vou colocar o... Eu não vou colocar o vídeo completo, o vídeo tem uns seis minutos. Mas só um trechinho pra vocês entenderem aqui o que tá sendo dito, né? Pessoal, vazou um vídeo aí do presidente Bolsonaro com a maçonaria. Parece que com alguns rituais satânicos envolvidos com a seita e etc. Como eu sou evangélico, muitos irmãos da igreja estão pedindo pra que eu me manifesto. Vocês sabem que eu nunca fui de misturar religião com política. Apesar de ser um cristão evangélico, muito pouquíssimas vezes na minha vida, nunca escondi minha fé em Deus, mas pouquíssimas vezes falei de religião aqui pelas redes sociais. Todo mundo sabe que o Lula é católico, né? Isso não atrapalhou que eu o apoiasse. Ele já foi abençoado pelo Papa. É, cató... Uma pessoa se dizer católica não quer dizer que ela é católica, né, irmãos? É só você olhar aí todas as falas do Nine aí na internet e ver se ele segue algum dos princípios cristãos, né? Em várias situações. Tirar a vida de quem ainda não veio ao mundo, legalizar coisas aí que não fazem bem a saúde humana. Eu tô falando aqui em código pra o vídeo não ser aí deletado pelo YouTube. Mas, faz uma pesquisa aí na internet e vê se ele segue aí os padrões aí de um cristão. Eu sou católico a vida toda, a gente sabe que o partido dele começou dentro da igreja católica e quando eu fui fechar o meu apoio a ele, ele deixou isso claro. Falou, Jornandes, eu sei que você é evangélico, respeito, eu sou católico. Eu falei, Lula, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não misturo religião com política. Pois bem, mensagem essa minha aqui, gente, direcionada pros meus irmãos evangélicos, pros irmãos de fé. Só contar uma historinha rápida pra vocês. Em 2012, eu tinha uma noiva e nessa época eu recebi um convite pra ingressar na maçonaria. Eu não era cristão ainda, não tinha entregado minha vida ao Senhor e ia aceitar, né? Aquele negócio lá de ritual que eles têm lá e tal. No dia de eu aceitar o convite, a minha então sogra me chamou em uma conversa com toda a família da minha então noiva e me mostrou um vídeo do tio Chico. Quem é da época vai lembrar, os irmãos evangélicos lembram, né? Onde ele explica o que é que acontece lá, o pessoal que vende a alma, o negócio do pacto lá com o bode e etc. Pois bem, e aí, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, no último minuto eu saí ali, não aceitei o convite, preferi ficar com a noiva e não aceitei o convite. Depois me entreguei a Jesus, me converti e etc. O que que eu quero alertar os irmãos? A gente não sabe o que que o Bolsonaro negociou lá na maçonaria pra eles apoiarem ele. Então, não sei, eu não tô dizendo que ele fez isso. Mas eu não posso garantir, por exemplo, que ele não negociou em nome dos próprios eleitores. Se no pacto que ele fez não envolveu o nome dos eleitores. Então, eu queria que vocês ficassem atentos com isso, não é preconceito, mas aqui é um raro momento que eu vou misturar a religião, a questão de fé pessoal com política. Dizer que a igreja católica já se manifestou contra a maçonaria, falou que não é compatível com a fé cristã, por meio do Papa. E a igreja evangélica também. Eu vou colocar aqui pra vocês a fala do irmão pastor André Valadão, ele que é da mesma igreja que eu, né? Inclusive, eu gostaria, né? O pastor André Valadão aí tá sempre nas redes sociais, no Instagram, respondendo perguntas. Eu gostaria de saber se o Danone aí é da igreja do André Valadão mesmo. Porque eu sei que o Nicolas Ferreira é de lá, né? O Nicolas Ferreira tá sempre lá e o Nicolas Ferreira não bate muito as ideias com o Danone. Vamos cortar aqui porque já falou demais, né? Já falou muita besteira. Então, vamos lá. Ele precisa verificar que existem maçons no governo brasileiro já há muito tempo. Já há muito tempo. Temer. Vou falar só dos últimos. O próprio Mourão. O próprio Mourão é assumidamente maçom. Agora, o nosso querido aí, Alquimia, tem tudo pra ser. Só não declarou, mas quando você olha as falas dele, tá na cara que ele é. Então, Danones, vai devagar, meu amigo. Vai devagar que você não sabe nem o que você tá falando. Você tá tentando ganhar voto aí pro Nine, né? E não tem nada a ver, meu irmão. Você que tá vendo esse vídeo, Bolsonaro foi lá pedir voto. Olha o jeito que o Bolsonaro fala, as vestes que ele tá usando, como ele tá se portando ali. E olha aí como outros candidatos já se dirigiu a essa fraternidade, tá? Então, ele foi ali pedir voto. É claro, o vídeo não é fake. Fake é algumas imagens que estão fazendo. Isso é fake, sim. Algumas fotos que estão colocando aí. É muito fake. E fake feio ainda. Não sabe nem fazer uma montagem de foto. Fake é algumas postagens que estão fazendo de print como se fosse do Twitter do Bolsonaro. Que não é. Já foi até esclarecido. Incrível que pareça, hein? Pela remiglóbulo de televisão. No fake o fato, né? Acho que é isso. Mas eles já também disseram que não é verdade. Mas ele esteve sim ali. E não tem problema algum, né? Eu tô votando em um presidente. Eu vou pelos meus princípios. Não tô votando em alguém pra ser meu pastor. Não tô escolhendo uma igreja pra participar. Tô votando em alguém pelos meus princípios. E não vai ser isso que vai mudar a minha cabeça. Não vai ser um vídeo como esse que nós vimos aí do tal do André Danone. Que vai mudar a minha cabeça. Se vai mudar a sua, eu espero que não. Mas se você tava aí balançado por isso, eu espero que esse vídeo aqui também tenha te ajudado nessa questão. Tá bom? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.